Você ganha R$ 1.550 e quer ver se você consegue conquistar a sua casa própria? Vamos conferir agora. Pessoal, então já coloquei aqui, ó, pessoa física, residencial, construção, R$ 145.000, uma casa de dois quartos, sala, cozinha e baile de lavanderia, num terreno até R$ 30.000,00, na cidade de Vitória da Conquista. Passamos pra próxima tela aqui, já preenchi os dados pessoais e o mais importante, coloquei a renda de R$ 1.550,00, preenchi os dados que a Caixa Econômica Federal pede e a gente vai agora então pra modalidade TN Constituição. Nós vamos ajudar você a escolher o lote e construir sua casa de acordo com o seu gosto. E eu vou te mostrar como vai ficar bacana e como o subsídio também é importante nesse ponto aqui. A Caixa Econômica Federal libera R$ 95.500,00 mais R$ 49.500,00 desse subsídio. Você consegue financiar sua casa com zero de entrada, pagar então R$ 447,00 e terminar em R$ 422,00. A construtora União estuda pegar carro, moto, como forma de pagamento, caso você precise. Além disso, se você tem uma renda diferente dessa, você pode entrar em contato com o número abaixo e ser a próxima família feliz. Construtora União, você sonha, nós realizamos.